Qual é o limite do colecionismo? Os perigos de se colecionar? E até onde? E aonde se encontra a nossa felicidade? Olá meus amigos, meu nome é Diego Ramirez, eu sou o U Colecionador. Se você é novo aqui no canal, já se inscreva, deixa o seu like, que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a saúde mental de colecionar videogames. E esse tópico também se encaixa entre outras etapas da sua vida, outros termos de colecionismo. Então se você coleciona tampinha de garrafa, caixa de papelão, carrinho, moeda, enfim, entre outros tipos de colecionismo, esse vídeo aqui é pra você. E é claro, também pra muitos entusiastas que pensam em entrar no mundo do colecionismo. A primeira dica que eu dou, se você pensa em entrar no mundo do colecionismo, não entre, porque depois desse vídeo você vai ter uma outra visão. Então pra gente chegar qual é o limite do colecionismo, a gente precisa classificar isso por etapas de colecionadores, né? E quais seriam essas etapas, né? Desde o entusiasta até o colecionador hardcore, que é outro nível, tá? Então, sem mais delongas, respeita a minha doença, pai. Você é maluco. E aí a gente, vamos lá. Pra gente chegar no colecionismo, o que é o colecionismo? O colecionismo, no meu ponto de vista, no meu entendimento, é a autossatisfação, né? Você colecionar alguma coisa ali por satisfação própria, porque você gosta daquele determinado objeto, daquela determinada franquia, série, íntens, né? E aquilo tem um significado pra você. E quando você adquire aquilo, você tem uma autossatisfação, você se realiza, tá? E uma das segundas coisas que eu admiro no colecionismo é você poder mostrar a sua coleção pra alguém. Porque não faz muito sentido você ter uma coleção gigante e você não mostrar ela pra ninguém. Alguém precisa ver, alguém precisa admirar, alguém precisa falar Caramba, existe isso? Nossa, isso aí eu não conhecia. Eu tenho isso há 10 anos, mas eu não sabia que lançou isso aí também. Então, acho que é aí que tá a graça do colecionismo, né? Mas primeiro vem pelo prazer próprio, né? A gente coleciona pra nós mesmo, a gente se sente feliz. Depois a gente coleciona pros outros. Mas aí eu já vou falar nisso mais pra frente, né? E aí a gente chega nos níveis, né? Tem o nível perturbador e tem o nível iniciante. O primeiro nível é o nível do entusiasta. O entusiasta, eu acho que, no meu ponto de vista, é o nível mais da hora. Por quê? É aquele nível que você tá super alegre, é o nível que você tem dinheiro no bolso, É o nível que você compra de tudo o que você achar. Então você sai catando, você vai colecionando vários momentos e se realizando. Você fica mó feliz, mano. Então esse nível é o nível do entusiasta, né? No meu ponto de vista, esse nível é o melhor. Depois a gente tem o nível mediano. Que qual que seria, né? É aquele nível que você já é feliz com o que você tem, né? Então você já tem bastante coisinhas, já tá legal. Pô, tô feliz, tô curtindo. Tá de boas, né? De vez em quando, uma coisinha ou outra, só pra completar. Uma coisa quebrou, troca por outra. Vai na casa de um, troca isso. Então, tipo assim, esse é o nível mediano, onde você tá curtindo mais a coleção, tá? E aí vem o nível avançado, né? E qual que seria o nível avançado? O nível avançado, ele tem algumas etapas, né? De conclusão. Quais seriam elas? Uma das etapas é a exigência. É o grau mais elevado do colecionismo. Então vamos lá. Você coleciona... Vou dar o meu exemplo primeiro. Acho que é melhor dar o meu próprio exemplo. Eu comecei ajuntando cartuches de Mega Drive. Depois eu comecei colecionando acessórios de Mega Drive. Depois aqueles acessórios de Mega Drive, eu vi que não tava bonito, eu vi que não tava tão legal. Então eu falei, agora eu vou passar pro próximo nível. Eu vou começar a colecionar acessórios com caixa de Mega Drive. E aí esses acessórios eu já não pegava mais sem caixa. Então aqui eu já tô em outro nível. Então já tá um nível mais avançado, tá? Desse nível avançado é o nível que eu escolhi pra mim, irmão. Eu vou pegar isso aqui nesse estado. Mas existe um outro nível que é o mais avançado, né? Que além dos com caixa, a gente tem os lacrados. Só que os lacrados é o dobro do preço com caixa, né? Com caixa é um preço, com caixa lacrado é outro preço. Isso é fato. Só que aí, tipo, irmão, esse com caixa lacrado, se aparecer baratinho, eu pego. Mas não é meu foco. Então, no nível avançado você tem um foco. Então você já tá se completando. Você já se identificou. Você já sabe o que você quer. E você vai comprando. E aí você tem um certo teto de gasto com isso, tá? Aí tem um nível hardcore. O nível hardcore, ele já não é pra qualquer um. Já é uma pessoa que passou e tá muito além do avançado. Porque a pessoa, ela tem um foco. Só que ela fugiu do foco e ela tá colecionando mais coisas, né? E eu dou o exemplo de videogame, né? Mas existem muitas outras opções pra você colecionar. Vou dar um exemplo pra você. Eu coleciono Mega Drive, acessórios de Mega Drive. Atualmente eu tenho mais de 350 acessórios. Então eu tenho uma certa propriedade pra falar sobre o termo Mega Drive. Só que aí, quando a gente passa pro nível hardcore, a gente fala... Eu não coleciono mais Mega Drive. Pô, mas Mega Drive... Lembra lá no começo? Que é autossatisfação. Lembra, ó? Pegou a visão? Lá, autossatisfação. Lá no começo o Mega Drive, ele me preenchia. E agora o Mega Drive não tá me preenchendo mais. Por quê? Porque eu tenho que comprar outros videogames porque também são legais. Então o meu foco principal de colecionar Mega Drive, ele mudou. E aí nessa hora que ele tá mudando e tá gerando uma outra... Tá gerando uma outra receita, né, pai? Eu vou gastar mais, né? Então agora eu vou colecionar outras coisas. Eu comecei a colecionar outras coisas, diversas coisas, né? Um Playstation, um Nintendo Wii, um Xbox, né? E aí quando a gente chega nesse outro nível, a gente começa a ter mais visão. A gente começa a olhar bastante coisas ao nosso redor e o nosso dinheiro vai embora. A gente começa a gastar, né? E aí tipo, fica muito avançado, né? E aí lembra que tem acessório normal, acessório sem caixa, acessório lacrado. Tipo, no Mega eu já tinha superado essa fase. Só que no Xbox, no Playstation, no Nintendo Wii e nos outros consoles começou tudo de novo. E aí você começa a pegar jogo lose, controle lose, controle com caixa, controle com caixa lacrado. E meu cabelo tá muito louco. Deixa o like aí, pai. Isso é maluco. Se você é novo no canal, já se inscreve agora. Deixa o seu like, fortalece a gente aí porque não dá nada. Então o nível Hardcore, ele já tá assim. E tem um outro nível que tá acima do Hardcore, né? Não é Deus não. É o Acumulador. Mano, o Acumulador, ele tem muita coisa e não vai usufruir nada. Ele só tá ali, ajuntando ali, preocupado com as outras coisas. Então é um estado que você não pode chegar ao nível de Acumulador, né? Porque Acumulador visa mais dinheiro. O Acumulador pensa mais em ganho, mais em futuro, né? E o Colecionador, ele é a satisfação própria. E é claro, ele também vai usufruir de uma coisa ou outra que ele tem. Não vai conseguir usufruir de tudo. Tem coisas ali atrás ali que já tem dois anos, três anos que eu não abro pra mexer, pra jogar. Mas é devido a grande quantidade, né? Então a gente já tá se tornando um colecionador mais Hardcore. Quando a gente tem muita coisa, né? E tem também a questão da renda, tá? Eu deixei tudo anotadinho aqui, ó. O céu é o limite aqui, ó. Aí eu te pergunto, qual que é o limite do colecionismo? Agora que eu já falei pra você dos níveis, você já tem... Você é em casa, você já deve ter percebido, né? Que você se encaixou em algum desses níveis. Se você é um entusiasta, se você já tem o que você quer... Se já tem o que você quer ir pra você, tá bom. Se você já é um acumulador, se você tem bastante coisa e tá preocupado com mais ainda. Se você tá usufruindo ou não, né? E meu cabelo ainda continua indo. Quais são os perigos de colecionar? Isso é um ponto que poucas pessoas falam, né? Muitas pessoas que colecionam não comentam isso, tá? Mas o que a gente tem? A gente tem a dependência financeira. A gente gasta todo o dinheiro que a gente ganha só nisso, tá? Não vou dizer que isso é ruim, mas colecionismo é um estilo de vida, tá ligado? Tem gente que trabalha a semana toda, final de semana vai pra um barzinho bebê. O colecionador não vive desse rolê do barzinho, de ir lá beber, de sair de balada. É um estilo de vida colecionar, né? Mas ele precisa também ir pro barzinho, dar rolê, balada, sair com os amigos, né? Então tem que ter um certo equilíbrio. Falta de tempo, tanto pra família, como pra família, para amigos, né? O colecionador acaba focando muito na sua coleção e algumas outras coisas importantes acabam ficando de lado. Então isso é um ponto negativo do colecionismo, tá? É exclusão social, né? Então, por exemplo, às vezes o cara que é colecionador, os gamers, né? A gente tem que falar a verdade, né? Vai doer, né, pai? Mas os gamers, eles são muito isolados. Eles gostam muito de ficar em casa, muito de ficar jogando. Então, às vezes, eles não participam de muitas atividades sociais, né? Por mais que você não goste, às vezes é necessário você estar lá no meio só pra participar, pra socializar. Não que você seja obrigado, mas às vezes mantém o equilíbrio, né? E isso ajuda na sua saúde mental, tá ligado? Porque eu tenho problema de verdade, né? Agora já você, eu já não sei. Mas isso ajuda no equilíbrio, tá? E outra, faz você fugir da sua própria bolha. Porque quando você tá dentro da sua bolha, só o seu mundinho tá certo. Você é dono do seu mundinho, das suas regras. Então quando você tem algum amigo que fala alguma coisa que você não gosta, é tipo, você mesmo acaba excluindo aquele seu amigo, né? Eu costumo dizer que eu tenho poucos amigos, mas eu tenho poucos amigos e todos entendem que a minha opinião é diferente, todos me respeitam, né? Aqueles que não concordam com a minha opinião, né? E são mais extremos, assim podemos dizer, essas pessoas acabam se afastando da minha vida por causa da minha opinião, né? Mas isso se chama bolha. Se você não tiver alguém pra te orientar, alguém de fora da bolha pra te orientar, você vai ficar preso dentro da sua própria razão e não vai querer ouvir a opinião dos outros que estão vivendo a mesma experiência que você, só que do lado de fora, né? E aí o nosso último tópico, né? Aonde que eu encontro a minha felicidade, então, no colecionismo, tá? Primeiro a gente tem que ter o foco, né? A gente tem que ter o foco. Eu coleciono o Mega Drive, então, o meu foco é se tornar o maior colecionador de acessórios de Mega Drive do mundo. Então, é um foco meu. E depois desse foco? Aí fica tema pra outro vídeo, né? A gente tem os novos horizontes. A gente também, não só no nosso foco, a gente não pode ficar só focado ali. A gente tem que ter, dar oportunidade pra outras coisas. Por quê? Porque o mundo tá acontecendo. Tem coisas boas acontecendo. Então, você tem que participar disso também. Então, você tem que ter aquele equilíbrio. Lembra da saúde mental fora da bolha que eu falei pra você? Então, esse é um estado legal. Senão, você entra no quê? No próximo estágio, que é o estágio da loucura. Você acaba ficando meio doido, meio perturbado. Sabe aqueles caras que têm a razão e só eles é o dono da razão, da verdade? Eles não gostam de ser questionados? E o cara vai defender aquela bandeira até ele morrer? Tipo, às vezes não precisa ser tão extremista assim, né, pai? Não é todo mundo que concorda, né? Mas eu tô pedindo pra discordar. Mas, às vezes, é tipo, bolha fora da bolha, entendeu? Né? Então, a gente chega aqui, ó, na teoria do buraco. Olha que legal, né? Eu comprei uns Skylanders há uns anos atrás. E, cara, eu comecei a colecionar Skylanders. Tipo, eu já tinha 17, 18, 20 bonecos. E eu já tinha gastado 400 reais com esses bonecos. Eu falei, mano, Skylanders é muito louco. Caramba, mano, já tenho 20 bonecos. Já gastei 400 reais. Deixa eu ver. Ah, lançaram 700, 900 bonecos na coleção. Da hora. Quanto custa cada boneco? 100 caixas, o mais barato custa 30. Vendi tudo. Por quê? Porque não é meu foco. Eu vou ficar louco. Então, é a teoria do buraco. Quanto mais você cava, mais você se afunda. Então, você precisa saber sair, né? Pokémon é doença braba, né? Então, quem curte Pokémon é aprofundado. E o colecionismo é meio forte, isso que eu vou dizer. Mas tem um grau, tipo, como se fosse drogas. Não é legal isso aí, não, pai. Mas como assim, colecionador? Por exemplo, a pessoa começa com um cigarro. A pessoa depois ela passa pra um cigarro de maconha. Depois pra uma farinha. Depois pra um crack. Depois ela é balinha. Daqui a pouco ela tá injetando nela mesmo. Pra ela tentar se autossatisfazer. Só aquele cigarro já não é mais o suficiente pra ela. E o colecionismo, ele tem isso. Você coleciona isso, aquilo. Depois que você termina aquilo, você já tá comprando mais coisa. Então, você tem que saber o seu limite. Você não pode sair comprando, abraçando Deus e o mundo. Existem colecionadores grandes que abraçaram o mundo e compraram tudo. Mas ali tá na condição financeira daquela pessoa. Aquela pessoa consegue comprar aquilo. Eu não. Eu tô trabalhando de freelancer. Tô desempregado. Trabalhando de freelancer no mercadinho. Se eu for abraçar Deus e o mundo, eu tô enrolado. Então, ajuda nós aí, pai. Você é maluco. Essa comparação é até um pouquinho forte. Mas é uma das realidades do colecionismo. Então, a gente tem que entender. A sua felicidade, ela é aquilo que você vive. E não aquilo que você quer ter. Então, dê valor àquilo que você tem. Usufrua àquilo que você tem. Porque se você pegar um Fusca e um Porsche, os dois te levam para o mesmo lugar. A diferença é que cada um vai te proporcionar uma felicidade diferente. Para mais colecionismo de qualidade como esse, considere se tornar um membro do canal. Ou então, ajude agora mesmo com o Pix, o colecionador. Mas ajuda nós aí, pai. Veja também os últimos vídeos do canal. Os cards estão na tela. Um muito obrigado. E que Deus dê saúde a todos. E que Deus dê saúde a todos. Tchau, tchau.